Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre carreira em teste de software Especificamente sobre entrevistas para teste de software Eu quero compartilhar com vocês três dicas Que são dicas que com certeza vão te ajudar na hora de você participar de alguma entrevista Então a primeira dica é sobre o contexto de teste de software O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem diversos contextos em testes Mas com certeza os principais são o contexto tradicional O contexto híbrido ali do ágil E o contexto ágil E existem diferenças entre esses contextos No tradicional você está pensando mais em caso de teste Está pensando mais em plano de teste Está pensando em artefatos formais E já no híbrido você está pensando ali na coluna de esperando o QA Ou fazendo o QA E você tem o papel do QA que é só ele que faz os testes É só ele que automatiza E num contexto já ágil mais purista Que é o que inclusive a Thais Freitas Ela chama de pós-ágil Você como testador Na verdade você atua como papel de um desenvolvedor também Então você está desenvolvendo e está testando com qualidade Você está distribuindo ali o seu conhecimento de testes Para todos os seus amigos desenvolvedores Então basicamente todo mundo desenvolve Só que você é a pessoa que entende muito sobre testes E que está ajudando a galera ali a se apaixonar mais por testes Ou a saber utilizar as ferramentas e assim em diante Se você chega em uma entrevista e você já percebe no clima ali Que dado a forma com que a empresa introduziu o que eles acreditam ser teste de software Você sacou que essa empresa é uma empresa tradicional Você se porta como um testador, uma testadora tradicional Então as perguntas vão ter que ser respondidas de acordo com o contexto daquela empresa Entendeu? Então não adianta nada você, por exemplo, participar de uma entrevista E alguém falar Ah, dado esse contexto aqui É claro que as pessoas não vão falar assim, tá? Mas elas vão te induzir a pensar que eles são de um determinado contexto Vamos dar um exemplo tradicional E falar assim Olha, para esse determinado cenário aqui Quantos casos de teste você escreveria? Quais são os campos que teriam no seu caso de teste? Então quem falou desse jeito você já sabe O contexto é tradicional Então você já vai lá e já lembra do eu tradicional E começa a responder naquela linha, entendeu? Porque assim você com certeza vai se sair em uma entrevista de forma bem satisfatória Ok? Então essa é a dica número 1 que é o contexto A dica número 2 ela é relacionada ao seu perfil técnico Então você vai pensar o seguinte Quando eu chegar naquela empresa e eu tiver que lidar com alguma perspectiva técnica Ou seja, alguma coisa que eu tenho que fazer com mão na massa Eu vou fazer aquilo com a mão na massa Não vou só ficar dizendo o que eu sei fazer ou o que eu deixei de fazer Não, eu vou ir lá e vou executar aquilo que foi me pedido Baseando-se nas diretrizes que a empresa me pediu Então vamos dizer que ela pediu lá um teste para você E o teste era automatizar um cenário de testes com o Selenium WebDriver Você não vai ficar discutindo de Ah, mas por que não seria com o Cypress? Por que não seria com o TestComplete? Não, vai lá, pega aquele determinado exercício É Selenium WebDriver? É, então você vai lá e executa aquele exercício com eficiência Mostrando ali tudo o que você conhece sobre codificação Para que você realmente possa mostrar através do seu código O quão você entende sobre aquilo que você está fazendo Então é mais ou menos nessa linha E o terceiro e último ponto, ele está relacionado à objetividade Objetividade é algo que faz com que você tenha muito, mas muito sucesso nas suas entrevistas A objetividade, ela demonstra para o seu entrevistador Que você se importa com o tempo daquelas pessoas E também mostra que você é consciente de onde você está naquele determinado momento Então vou dar um exemplo Pode ser que você está em uma entrevista e alguém te pergunte assim Olha, o que você já fez sobre testes de performance? E aí você fala Olha, testes de performance É, como você sabe É um tipo de testes que se faz Para tentar identificar gargalos no sistema E esses gargalos podem se tornar bugs? Não A pergunta foi O que você já fez de testes de performance na sua carreira? Então você vai dizer Olha, eu já criei testes de performance utilizando a ferramenta A, B e C Depois de criar esses testes a gente executou Os resultados que eu obtive foram esses daqui E a partir desses resultados eu pude aprender isso, isso e aquilo Acabou, é isso Entendeu? Dessa forma você consegue demonstrar o quão apto você é Aquele tema que ele foi perguntado Agora, o que pode acontecer de alguém perguntar para você Ah, mas me diz uma coisa Você já, por acaso você já utilizou aquela ferramenta Que é o Jmeter? E aí pode ser que você nunca utilizou E aí você começa a enrolar Ah, o Jmeter Eu já estudei, eu já fiz o curso Eu já Mas a pergunta era muito relacionada Você já utilizou a ferramenta de Jmeter? Então você fala Sim, já utilizei E aprendi isso e isso Ou não, não utilizei Então se você não sabe Você já dá a resposta logo e diz Olha, eu não sei E dessa forma o entrevistador A entrevistadora consegue avaliar você melhor Ok? E aí com certeza Se houver a oportunidade de você aprender mais sobre essa ferramenta Ou se a pessoa quiser ouvir um pouco mais sobre o que você tem Ela vai te perguntar Ela vai dizer Olha, mas me diz aí Você já estudou sobre? O que você tem a me dizer sobre essa ferramenta? E aí você vai ter todo o tempo do mundo Para você conseguir responder E tentar interagir ali da melhor forma possível Beleza? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos Se você tem algum amigo Alguma amiga que está procurando alguma coisa Alguma vaga na área de teste de software Compartilha esse vídeo Para que eles consigam aí ter esse conhecimento E com certeza conseguir ser bastante satisfatório Aí na hora da entrevista Ok? Espero que vocês tenham gostado Se ainda não se inscreveu Não se inscreva Clica no botão curtir Clica no sininho ali E quinta-feira nós temos vídeo prático Ok? Então se prepare Porque nessa quinta-feira A gente vai colocar um dos conceitos Que a gente já falou em uma dessas terças passadas Em ação Então se prepare Vai ser bem legal Ok? Nos vemos na quinta-feira Até lá